Minutos de esperança com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? O verso de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 1 De uma feita estava Jesus orando em certo lugar Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos A Bíblia diz que num certo dia os discípulos de Jesus, após o observarem em intensa oração Fazem-lhe um pedido, Senhor ensina-nos a orar E em resposta a esse pedido, Jesus lhes ensinou o Pai Nosso Embora a maioria de nós conheça essa oração Eu quero considerar nesse, nos próximos minutos de esperança Algumas importantes reflexões sobre ela e o que ela nos ensina de maneira prática João Wesley disse Um cristão de joelhos vê mais que um filósofo na ponta dos pés A primeira coisa que Jesus ensinou aos seus discípulos foi começar a oração dizendo Pai Nosso que estás nos céus O que isso significa? Ao dizer Pai Nosso que estás nos céus Eu estou olhando a Deus como um Pai E me colocando diante Dele na condição de filho Embora, infelizmente, em nossos dias essa relação pai-filho seja muitas vezes conturbada Um verdadeiro pai sempre vai cuidar com muito carinho e amor de seus filhos É por isso que Jesus começa ensinando os seus discípulos a olharem para Deus como um verdadeiro pai Como um Deus presente, próximo, amoroso Um pai que está sempre preocupado em oferecer aos seus filhos as melhores orientações Os melhores conselhos, as melhores dádivas Infelizmente, no mundo em que vivemos Quando Satanás não consegue apagar Deus da mente das pessoas Ele faz de tudo para retratá-lo como um ser tirano, cruel, vingador, ausente, silencioso Totalmente despreocupado com as necessidades dos seres humanos Isso não é verdade Eu quero dizer a você que está vivendo talvez alguma dificuldade, alguma enfermidade Ou uma grande necessidade Que Deus, como um verdadeiro pai, que sabe o que é melhor para a nossa vida Nem sempre vai nos dar tudo o que queremos Mas, como um verdadeiro pai, Ele nunca deixará de nos dar aquilo que necessitamos Veja essa declaração do livro Caminho a Cristo Caminho a Cristo, página 100 Portanto, ao você orar, mesmo diante de alguma situação desfavorável Ore e olhe para o Pai que está nos céus Como alguém que está atento a tudo o que está acontecendo na sua vida E confie que no momento certo, do jeito certo, Ele vai agir em seu favor Pode ser que em algumas coisas nunca compreenderemos aqui nessa terra Mas a eternidade nos revelará coisas muito importantes E quando olharmos para trás, entenderemos que aquilo que Deus permitiu foi a melhor solução O que jamais devemos perder é a esperança e a confiança na manifestação do amor E da misericórdia desse pai sobre a nossa vida Nunca se esqueça da declaração que encontramos no livro de Isaías, capítulo 57, verso 15 Obrigado porque podemos chamá-lo de pai E como um pai, o Senhor está preocupado e atento às nossas necessidades Que nesse dia e em toda a nossa vida, pai O Senhor possa suprir todas as nossas necessidades E que sejamos receptivos ao teu amor, ao teu cuidado e à tua misericórdia Como um pai de amor, toma nossa vida nas tuas mãos É o que te pedimos e te agradecemos Em nome de Jesus, amém Que bom eu ter você em nossa companhia todos os momentos E eu tenho certeza que esses momentos são muito especiais para você Se você tem sido abençoado, se você tem crescido espiritualmente Diante dessas orações e mensagens Compartilhe isso com seus amigos E não se esqueça de inscrever-se em nosso canal E compartilhar esperança Que Deus te abençoe Que Deus esteja com você E até o nosso próximo encontro Se o nosso pai de amor nos permitir O nosso pai de amor nos permitir O nosso pai de amor nos permitir